Eu ouvi dizer que tem um helicóptero que vai rescatar sobreviventes no Hospital Mercy! Ok, gente! Fique longe dos carros! Puta que pariu, que retardado! Ora, até que não foi tão ruim assim! Tira! Tira essa porra de cima de mim! Ei, olhem! Aqui tem uma sala segura! Puta fodeu! Vocês ouviram isso? O quê? Mas que porra! Ah, velho! Não! Corre! Francis, sai de perto dela! Mas ela é tão... Legal! Ai! Foi mal! Foi mal! Ah, socorro! Tira isso de mim! Ah, qual foi? Ah, que se foda! Tudo! Pois é! Música Obrigado.